Hoje eu vou fazer um pão. Então, antes de fazer o pão, eu preciso fazer o meu fermento. Colocar o fermento para crescer, né? Porque eu sempre uso fermento natural. Então, eu peneiro a farinha de trigo. No caso aqui, eu vou usar cinco colheres peneiradas de farinha de trigo para fazer o meu pão. Então, sempre é importante peneirar a farinha para tirar os gruminhos que talvez tenha na farinha, né? A gente não sabe quanto tempo ela está guardada no mercado, então é bom sempre peneirar. E eu estou usando um potinho, que esse potinho aqui é reservado para eu pôr o meu fermento para crescer. Eu não utilizo ele para mais nada. Não lavo ele com detergente, lavo ele só na água e higienizo com água quente. Não tem necessidade de passar detergente nele. É aqueles potes de meio quilo, né? Não sei, que é descartável daquelas embalagens descartáveis. Então, eu compro muito dessas embalagens descartáveis. Então, eu deixo sempre reservo, né? Para o meu fermento. Aí, agora, eu vou misturar a água na quantidade que dê para ficar uma pasta. Nem muito dura, nem muito mole. As pessoas chamam esse fermento de fermento natural, de levain, pasta madre. Bem, seja lá qual for a forma que você chame, realmente ele é um fermento natural. E eu só faço os meus fãs com esse tipo de fermento, fermento natural. Então, eu tenho receita aqui no canal, de como eu fiz a primeira vez ele, como que deu certo, né? Eu vou deixar na descrição depois para vocês. Olha só, ficou um pouquinho mais durinha. Então, eu coloquei um pouquinho mais de água, tá vendo? Então, você observa a textura aí. Você pode deixar mais mole ou mais durinha, depende do seu objetivo. Se ela ficar muito mole, com mais água, ele vai crescer mais rápido. Mas, em compensação, ele vai baixar também mais rápido. E se ele tiver uma textura mais firme, ele vai demorar para crescer, para ativar. Mas, em compensação, para baixar, ele vai demorar mais. Isso porque a quantidade de água faz com que prolifere mais rápido as bactérias, né? Que tem dentro do fermento. Bem, a minha pasta ficou pronta. Minha farinha, né? Com a água ali. Agora, eu vou misturar o que eu reservei, né? Que serve de muda. Para eu poder fazer o fermento, né? Então, estava dentro da minha geladeira. Eu sempre separo uma quantidade quando eu faço o fermento novo. Então, essa quantidade aí estava reservada dentro da minha geladeira. E agora, eu vou misturar com esse novo que eu fiz. Normalmente, eu viro de uma vez. Eu só estou mostrando para vocês, assim, contando, para vocês terem ideia de quanto tinha lá na muda lá que eu guardei, né? Agora, eu misturo bem para as duas partes ficarem bem homogêneas, né? Tanto a que eu fiz agora, quanto com a pastinha que já estava reservada. O fermento que já estava guardado. Aquela muda, né? Você, se já tem o costume de fazer, você sabe do que eu estou falando. Deixa aí o seu joinha, a sua curtida, tá bom? Ó, aqui eu já vou separar a muda que eu vou guardar dentro da geladeira. Eu não preciso esperar crescer a outra, para depois separar. Não, eu já separo agora, na hora. Na hora que eu mexo, eu já separo e levo para dentro da geladeira. Estou dando uma mexida ali, porque a vasilha estava suja, né? Com o outro que eu tirei. Então, por isso eu mexi. Agora, eu fecho. Esse vai para a geladeira. E esse outro aqui, vai lá para a minha prateleirinha, lá na minha cozinha. Vai ficar na minha cozinha, na prateleirinha, lá para crescer. Ativar. Para depois eu poder mexer o pão. É assim que eu faço o meu fermento, né? Ativo o meu fermento. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você, como ficou o meu fermento, depois de ativado. Está vendo como ele está bonito, borbulhando? Agora sim, eu vou mexer o pão. Se quiser ver a receita do pão, está no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!